Fala pessoal, tudo certo com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou te mostrar como é que faz para você iniciar uma conversa aí no WhatsApp sem precisar salvar esse contato aí no seu celular. É bem simples e fácil essa dica que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui. Talvez você já conheça como é que funciona, mas tem pessoas ainda que não sabem, então por isso eu resolvi trazer nesse vídeo aqui para mostrar para vocês como é que faz para você iniciar uma conversa aí no WhatsApp sem precisar salvar o contato dessa pessoa aí. Então já deixa aquele like aí já para fortalecer o canal e vem comigo conferir essa dica de hoje. Então vamos lá pessoal, porque essa dica de hoje aqui vai ser bem rapidão, tá? Como é que faz para você iniciar uma conversa aí no WhatsApp sem precisar salvar o contato. Você está conversando com uma pessoa, mas você quer mandar uma mensagem para ela, ela te passou o número aqui bem rapidão, mas você não quer agendar aí no seu celular salvar esse contato. Como é que faz para enviar uma mensagem para esse número aí? É bem simples, você vai clicar nesse botãozinho mais aqui ó, para abrir aí a sua lista de contatos, né? Você vai clicar aqui na lupinha aqui ó, clica na lupa e agora você vai clicar aqui nesse tecladozinho aqui ó, clica no teclado, vai aparecer o teclado aqui, você vai digitar o número dessa pessoa, tá? Primeiro coloca o DDD e agora você vai digitar o número dessa pessoa aí com o DDD ó, vou colocar aqui o DDD, se ela tiver o WhatsApp vai aparecer, beleza? Vou colocar aqui o número aqui, pronto. Digitei o número aqui, como esse número já está salvo, tá? Mas se esse número não estiver salvo, ele vai aparecer aqui ó, vai aparecer esse botãozinho aqui ó, conversar. Quando você clica aqui em conversar, ele já vai levar direto para a conversa aí no WhatsApp. Aí você não precisa agendar esse número, já vai direto para você estar conversando com esse contato aí no WhatsApp. Viu que é simples e fácil? Espero que você tenha gostado dessa dica de hoje, comenta aí o que você achou, deixa o like aí no vídeo para fortalecer o canal, se você não se inscreveu aqui, se inscreva, não esqueça também de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, assim como esse aqui no canal. Valeu e até o próximo vídeo aí! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend